no Ironman 70.3, na categoria para pessoas com deficiência física. A competição aconteceu em São Paulo, no último dia 10. E não pense que ele quer parar por aí. A vontade é se superar cada vez mais. Aos 37 anos, Neto Cavalcante tem se destacado como triatleta. Há um ano na categoria, ele já coleciona títulos importantes. Um deles foi o segundo lugar no Ironman 70.3, para pessoas com deficiência em Maceió. O início de uma trajetória que partiu da própria necessidade de se desafiar. Observando o triatlon, eu vi que era um esporte que era desafiador. Reunia a natação, o ciclismo e a corrida. Então eu me senti desafiado quando eu vi o esporte, quando eu vi os amigos aqui praticando, aqui pela orla, aí eu com curiosidade querendo saber e vi que era triatlon. Então eu tomei como meta para mim iniciar praticando o triatlon. Mais recentemente, Neto conquistou o topo do pódio no Ironman 70.3 em São Paulo. Ele concluiu a prova em 5 horas, 48 minutos e 18 segundos. O triatleta percorreu 1,9 quilômetro de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. Foi fantástico para mim, porque você partir do nada, de repente você entrar numa prova para disputar um Ironman e conseguir já a segunda colocação, foi aí que eu senti o prazer, o gosto e a descoberta que não existe limitações para a gente. Não por causa de uma amputação que a vida iria parar, entendeu? Eu acho que ela começou a partir daí. Eu me senti desafiado e em busca desse sonho que virou um sonho para mim, concluiu a prova de Ironman. E agora eu almejo outros sonhos, outras situações. Eu quero dobrar a distância, né, que tem o FU, estou amadurecendo, teremos mais provas aí. O próximo ano eu venho, vou me inscrever em outras provas e trabalhar mais para que eu consiga dobrar a minha distância. Há 10 anos, Neto sofreu um acidente de carro. Com isso, precisou amputar o braço esquerdo e nem mesmo a limitação física o impediu de superar barreiras. Tudo se resume na superação. Não pelo fato de ter perdido um braço, né, é porque o ser humano, ele se limita, muitas das vezes. Ele tem um desejo, né, tem um sonho a realizar e ele, por receio, por medo, ele se retrai, né, ele não tem falta de coragem para ir além. Então, é, vencer esse desafio para mim é, se resume em superação. Eu posso dizer que qualquer pessoa que se determinar, né, a se desafiar e encarar o seu maior medo, com certeza você vai vencer a barreira. É um verdadeiro exemplo de superação mesmo. Agora, vamos falar de futebol. O CRB se reapresentou ontem com foco total no jogo de despedida do estádio Rei Pelé. Nesta sexta-feira, o Galo enfrenta o Figueirense e vai ser a última oportunidade do torcedor ver o time em campo em 2019. O CRB venceu o último jogo no sábado contra a Ponte Preta sem muitas dificuldades. E por falar em dificuldade, a missão do time de conseguir o acesso para a Série A está cada vez mais complicada para o Galo. Porque além de precisar vencer os últimos jogos, ainda tem que torcer para o tropeço de outros concorrentes na briga pelo G4. A gente está numa situação que nós não dependemos só de nós, Márcio, né. Porém, o futebol, a gente vê cada coisa acontecer durante esses anos todos, então, a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos seis pontos para disputar e a gente tem que fazer seis pontos para poder chegar na última rodada. E se os resultados casarem, a gente tem a possibilidade do acesso. Mas a gente tem essa esperança ainda, que tudo pode acontecer, basta a gente crer e fazer a nossa parte em campo. Na coletiva imprensa, o lateral Daniel Borges, que teve participação nos dois gols contra o Ponte Preta, falou da ausência do torcedor no estádio Rei Pelé. É difícil falar, mas eu acho que isso é muito pessoal, né. É igual, acho que a gente vem falando sempre durante essas semanas, né, que a gente está acreditando. A gente está fazendo a nossa parte, a gente vem vencendo as partidas. Agora, isso de acreditar vai muito do pessoal, né, da pessoa em si. Eu acho que aqueles que estavam lá, ainda assim, acreditam e acreditam em muito, como nós acreditamos. Mas é como eu acabei de falar, nós temos a nossa parte, né, parar de sofrer pelos outros e fazer a nossa parte. O jogador também comentou como tem sido a campanha do clube este ano. Não foi um ano como a gente gostaria, né, dentro de casa. Alguns resultados acabaram aqui não acontecendo, porém, acho que a gente tem desempenhado um bom papel. A gente vem o campeonato todo, né, brigando na parte de cima da tabela. Acho que por mais que a gente receba algumas críticas, eu acho que no fundo, no fundo, a torcida pode estar um pouco feliz pelo que a gente apresentou, né. A gente viu que nos últimos dois anos foram anos difíceis para o CRB na competição. E nós demos um ano tranquilo, né, mas a gente não queria só isso. A gente queria, a gente quer ainda o acesso, mas eu acho que foi um ano de muito aprendizado, não só para os atletas, mas também para a torcida. Acho que houve momentos de cobrança, como também de apoio. Então foi um ano de crescimento para ambas as partes. O elenco regatiano já voltou aos trabalhos nesta segunda-feira. O time se prepara para o confronto contra o Figueirense no Rei Pelé. A partida vai marcar a despedida entre torcida e jogadores em Maceió, já que o último jogo será fora de casa contra o Bragantino. Ah, eu não tenho dúvida que sexta-feira vai estar lotado o trafichão, né. Até porque, como foi dito, é a despedida nossa dentro de casa neste ano. E vai ter uma lacuna muito grande até o próximo jogo. Então, acho que a torcida vai comparecer, vai nos apoiar, porque a gente realmente precisa desse apoio que vem de fora, até para a gente conseguir fazer um bom resultado. Grandes jogos acontecem quando a gente menos espera, né. E eu acho que o Figueirense vem numa crescente boa e vem ganhando alguns jogos. Então, a gente tem que entrar focado. A gente sabe da dificuldade que vai ser. Até porque eles tiveram um ano muito conturbado e onde a torcida abraçou eles, eles cresceram com isso. Então, a gente tem que estar bem atento e esperar um jogo muito difícil. Assim como foi contra o Vitória, contra a Ponte, eu acho que sexta-feira não vai ser diferente. Aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior, de volta depois de viagem, foi lá no Castelão. Emerson, a gente comentou aqui no programa ontem que você foi no Castelão no primeiro turno, 4x0. Foi no Castelão no segundo turno, 3x0. É melhor não ir mais, né, Emerson? A mala não funcionou, né. Ela voltou cheia de gols. E aí, como é que foi de viagem? Tudo bem, chuchu bem. Tudo tranquilo? Tudo certo. Agora, como é que está essa situação do CRB que precisa fazer muita conta, né? Torcer para o Curitiba não vencer ou o Atlético não vencer nenhum dos dois jogos e torcer também para o América também não vencer. E tem que vencer os dois jogos do CRB, né? É uma engenharia, né? Boa tarde, Rafa. Um abraço para você, para os amigos de casa. Eu confesso que, especificamente nesse caso do CRB, nem tive o trabalho de fazer a matemática. Acho que o CRB tem que fazer o papel dele, sabe, Rafa? Venceu o jogo na sexta-feira aqui, o Figueirense, era um jogo difícil, né? O Figueirense vem numa recuperação muito forte dentro da competição para fugir do rebaixamento e depois ir para a última rodada, se houver ainda possibilidade matemática, para ganhar do Bragantino, que já é o campeão, jogando lá no interior de São Paulo e ver que bicho vai dar. Quando não depende só de você, a situação fica mais complicada. E nesse caso específico do CRB não depende só dele e ainda tem uma combinação aí muito improvável que possa acontecer. Mas existe a possibilidade matemática, então não se deve jogar a toalha. É, mencione, para fazer o papel dele, o CRB vai contar com um jogador que está brigando pela artilharia, que é o Léo Ceará e vive em grande fase também, né? Sem dúvida, o Léo Ceará e muito provavelmente pode terminar a competição como artilheiro. Sim. Ele já passou aí do brocador que não joga mais, enfim. Então já passou do atacante da Ponte Preta, aquele que foi do seu Corinthians. Se surgiu o nome dele agora também, é outro, então deve figurar. Aliás, Rafa, muita confusão envolvendo o Léo Ceará, de entrevista de empresário, do jogador e tal. Esse jogador tem contrato com o CRB até 30 de dezembro e é por empréstimo do Vitória, que ele tem contrato com o Vitória até o final do ano que vem. Então quando terminar o contrato dele com o CRB, automaticamente ele retorna para o Vitória. Quem vai mandar na carreira do jogador na próxima temporada é o Vitória. Que aí é muito simples, o Vitória que vai decidir, naturalmente ele vai querer empréstimo remunerado. Ou vai aparecer algum clube para comprar o jogador, ou ele empresta, diferente do que ele fez para o CRB, porque ele emprestou para o CRB, o CRB arcando com a questão salarial do jogador. Como mudou o estereótipo do atleta, que vai ser um dos artilheiros aí da competição, vai emprestar pedindo aí uma compensação financeira e o clube que for assumir arca com o salário do jogador. E outra coisa, muito provavelmente o Paulo Carneiro saber do jeito que é e o Vitória na crise financeira, antes de emprestar o Léo Ceará novamente, vai prorrogar o tempo de contrato. Se ele tem um contrato até o final do ano que vem com o Vitória, prorroga para 2023 e empresta para alguma equipe com compensação financeira. No CRB ele não deve ficar, a relação ficou estremecida depois da escalação no último jogo. Ele deve ir para fora do país. Então ele deve ir até para o exterior, né? Muito provavelmente, porque para aceitar naturalmente o que o Vitória vai pedir, tem que ser uma equipe que tem muito dinheiro. Ah, vai para o CSA. O CSA agora, na montagem da Série A, não contratou nenhum jogador por empréstimo, pagando para o clube, vai pagar ano que vem. Então esqueça, acaba com isso. Show de bola, vamos para um rápido intervalo e olha só, hoje acontece a final da Taça das Grotas, no estádio Rei Pelé. Às sete e meia da noite, a Grota do Canaã enfrenta a Grota do Cardoso, na disputa pelo terceiro lugar. Já às oito e meia, a equipe da Lagoa Mundau encara a Grota do Ouro Preto, na grande finalíssima. E se liga no recado, a gente volta já. A edição 2019 da Taça das Grotas foi um sucesso e chegou o grande dia da final. Vai ser nesta terça-feira, 19 de novembro, aqui no nosso querido Trapuchão. Quem quiser prestigiar, é só chegar. Vai ser a partir das 19h30. Vamos valorizar e prestigiar o futebol alagoano que está promovendo a inclusão social. Vamos lá.